A mãe e filho morreram em um grave acidente no túnel que liga a BR-364, a rua Prudente de Moraes. Que tragédia, gente. Vamos ver a matéria. Nesta segunda-feira, um grave acidente deixou duas pessoas feridas e duas mortas no viaduto que liga a rua da Beira com Prudente de Moraes, na Vila Eletronorte, em Porto Velho. De acordo com informações colhidas por nossa equipe no local, um carro modelo estrada seguia na rua da Beira, quando ao entrar no viaduto perdeu o controle da direção do veículo e bateu na mureta. O corpo de bombeiro esteve no local para realizar os primeiros atendimentos e retirar as vítimas do veículo. O SAMU realizou os primeiros atendimentos ainda no local, mas infelizmente duas pessoas vieram a óbito, o motorista e a passageira. As outras duas pessoas que seguiu no interior do veículo foram socorridas em estado gravíssimo e levados ao João Paulo II.